É isso, agora cês vão ouvir uma coisa Aqui se faz na prática, armei a melhor tática Teoricamente se fala, tamo gozando fazendo uma sátira Que caiam todas as máscaras, de forma enigmática Difícil é saber a verdade, quando a ilusão tem sido a didática Do lado mais sombrio, quem me conhece viu O caminho repleto de inseto, com ativo esperto e mantive o bril Cuidado com a letra do Bob, ele não brinca e só fala na lata O rap trampando certinho e frio, que é alcoolista igual psicopata Reflexo, sem nexo, que move geração a sexo Complexo, é o verso, mexendo com seu intelecto Perplexo, conexo, facilitando todo o acesso Sucesso, inverso, te leva para o retrocesso Patético, é o crédito, se dá pra que não tem mérito Inédito, é o cético, usar a mente como exército Profético e épico, tornar o rap manifesto Contesto, protesto, não nasce pra ficar com o resto Eles querem que eu desacredite, mas não vão conseguir Não vão conseguir, aqui eu faço sempre pra constituir Tudo vai fluir, vai, 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 vai Mano, você já sabe, quem procura achar só e o gordo sai pra lá Essas coisas não despacham, tô fazendo a minha parte Vagabundo não se safa, é melhor cuidar da tua Que a tua cova já tá acaba Mano, você já sabe, quem procura achar só e o gordo sai pra lá Essas coisas não despacham, tô fazendo a minha parte Vagabundo não se safa, é melhor cuidar da tua Só que a tua cova já tá acaba Chego aqui, fazendo só o meu som Não vou nem discutir, me passa do marrom Quando conseguir juntar um cash bomb Vou desbravar os mares, pique, pô, sem dom Não entendem nada, com a mente farta Quem tava comigo, não entregando carta Com bolsa pesada, mente revoltada Neurose em mim, sempre estampada Puta que pariu, se eu te contar, é mó viagem Me falaram que o Bob passa uma mensagem Quando foi na sexta, tive uma novidade Descubri que ele é carteiro, hahaha, que sacanagem E é por enquanto que eu tô aguentando Ainda sou feliz e sigo cantando Mas já tô chegando, também tô plantando A minha verdade, vou expressando Só peço a todos aqueles que falam que fazem rap de verdade Costura nas linhas, sem ladainha Na rua se enxerga a realidade Haha, haha, é a realidade, tiosão Não adianta esconder, não, 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 não Segura seus P.O. e assumem suas letras Pior que o peso da cruz é carregar o peso da caneta Já deu pra perceber que o rap é muita treta E se contradizer, você tá no colo do capeta Mano, cê já sabe Quem procura achar só e o gordo sai pra lá Essas coisas não despacham Tô fazendo a minha parte Vagabundo não se safa É melhor cuidar da tua que a tua cova já tá cava Mano, cê já sabe Quem procura achar só e o gordo sai pra lá Essas coisas não despacham Tô fazendo a minha parte Vagabundo não se safa É melhor cuidar da tua que a tua cova já tá cava Carteiro É o carteiro do rap Carteiro, carteiro Tá espalhando mensagem por aí Espalhando mensagem Ai, caramba, tu vai que te dançar Ai, foi Tchau, tchau, tchau Obrigado.